Tu tens a água da vida, vida eterna Tu tens as palavras de vida, Espírito e vida Em Ti está o Espírito, Espírito Santo, Jesus o Cristo Eu quero beber dessa água, fluir para a vida Eu quero me encher desse Espírito e ser testemunha Eu quero beber dessa água, fluir para a vida Eu quero me encher desse Espírito e ser testemunha de Ti, Jesus Tu és a fiel testemunha, verdadeiro e santo Tu tens a espada afiada em Tua boca Tu és o primeiro e o último Servo e Senhor, Jesus meu Mestre Me ensina a conhecer o que falas, fazer Tua vontade Me ensina a falar como Tu, viver como Tu Me ensina a conhecer o que falas, fazer Tua vontade Me ensina a falar como Tu, viver como Tu, fiel ao Pai Me ensina a falar como Tu, viver como Tu, viver como Tu, viver como Tu, viver como Tu Me ensina a falar como Tu, viver 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 como Tu